Oi gente, estamos indo levar o Miguel na escola, e hoje o Omar está indo junto, mas ele está indo porque a gente vai atrás da assistência da minha câmera que quebrou, está aqui ó, e hoje o Miguel que pediu para ir para a escola, vocês acreditam nisso? Vamos escola, ele falou, e desceu a escada, e aí o porquê que você não foi levar o Miguel na escola? Não gente, ele é muito grude comigo, não, você é grude, não é, é que ele ganha, o Osmar não ia aguentar deixar o Miguel lá, e ver ele se fazer assim, um resmunguinho, ele já ia cantar o Miguel, já ia tirar lá de dele, aí vocês até comentaram, eu sei porque que você foi levar o Miguel na escola, porque o Osmar é muito mole com o Miguel, a própria diretora falou pra gente, ó, tem que vir a pessoa que é mais forte, mais firme, mais firme, e pensa que eu sou firme, e eu não sou firme, gente, eu não sou firme, Eu não posso estar lá, gente Então vamos ver como vai ser hoje, hoje é o quarto dia do Miguel na escola, vamos ver Vamos? Você deu tchau pro papai? Olha lá, dá tchau pro papai? Tchau, tchau Acabei de deixar o Miguel na escola, fiquei lá com ele, fui no parquinho com ele, ela falou que se ele chorar, ela vai me ligar e a gente volta correndo, mas eu acho que ele vai ficar tranquilo, agora ele já tá mais familiarizado ao ambiente, aos amiguinhos, e vocês falaram pra mim, Vanessa, não se chama professora de tia Gente, eu chamo de tia porque elas mesmas se chamam entre si de tia dentro da salinha do Miguel Vamos lá com a tia, Miguel, por isso que eu falei tia no vídeo, não é porque eu quero chamar Aí se eu falar professora, o Miguel vai ficar confuso porque elas falam tia dentro da sala Mas eu acho que com os maiorzinhos é professora, eu acho Ou não, é fácil de falar, é mais fácil dele se identificar Tem duas professoras e uma chama a outra de tia, entendeu? Então, as crianças chamam elas de tias É tia Mas tranquilo porque na sexta-feira a Vanessa não precisou intervir em momento algum Sexta-feira eu fiquei a tarde toda dentro do carro Maury, vai chorar, mas aí a minha tranquilidade é que eles fazem de tudo, tipo, eles não ficam aquela coisa Não, Miguel, você tem que ficar dentro da sala de aula, por quê? Não, eles não Pelo menos na sala do Miguel não, mas tem regras Não, tem regras Tudo bom? Boa tarde, vem pra mim um McFlurry e um duplo quarteirão Misericórdia Por que você não pediu cebola? Porque não tem cebola aqui, meu amor Gente, tava com muita vontade de comer isso Desejo Faz muito tempo que a gente não passa no McDonald's, meu, e é bem atendido Osmar até falou, nossa, como a gente tá feliz, parece você Parece você quando trabalhar Mostra por quê? Eu era muito feliz, entendeu? Não era? Era mesmo Por isso que você se apaixonou por mim Até me gostou do telefone Acabamos de chegar aqui na escola Osmar desceu lá pra pegar o Miguel E, gente, como faz falta Tudo que a gente vai fazer é incrível Tudo eu lembro dele, sabe? Eu tenho a sensação que me falta um pedaço Osmar tá abraçando ele lá agora Ai, meu Deus Ele faz falta Na cadeirinha aqui atrás Ele faz falta Na hora que eu tava comendo sorvete Eu falei, ai, o Miguel gosta Nossa, dá um aperto no coração Vocês também são assim? E eu não consegui arrumar a minha câmera Ela tá aqui E eu vou mandar pra São Paulo Na assistência de São Paulo Por ela ter arrebentado essa fitinha aqui Até a moça que a gente foi lá levar Ela falou assim, ai, não tem mais o que fazer E eu preciso trocar essa tela toda E aí Vamos ver Pelo menos eles consertam aqui no Brasil E lá eles estão vindo Ai, deixa eu ver Olha, mamãe O que que é isso? É pra você Que lindo A mamãe mais bela Olha que lindo Dá um beijinho, né, mamãe Um beijo Ai, amor da minha vida Ficou bem, meu amor? Ficou Muito bem Esse é seu É? Esse é seu, mamãe Já chegamos em casa E Tem uma pessoa muito especial aqui Sou eu Zé Vitor Faz mais de um mês que a gente tá marcando E aí ele falou assim Não, vamos fazer hoje Vamos, vamos fazer hoje E aí ele tá aqui A gente tá improvisando tudo Porque aqui em casa A gente não tá tendo muita opção Então estamos aqui no quarto E a gente vai fazer aquelas fotos Bem bonitinhas Pro dia das mães E ele também vai fazer um sorteio É sorteio, né? Sorteio Um sorteio e uma promoção Isso E o sorteio vai ser pra alguém Que mora aqui em Santa Catarina Eu vou junto com ele Agora vai levar a Vanessa de brinde E aí ele vai sortear uma de vocês Lá no Instagram Pra fazer uma tarde de fotos E aí eu vou junto E a gente vai lançar uma foto lá no Instagram Sobre a promoção E todas as informações também Na legenda da foto Então vai lá Segue a Vitor Pereira E aí E aí E aí E aí Terminamos de fazer as fotos Porque a fome do Miguel Atacou Tadinho E agora a gente vai lá na casa da minha mãe Jantar Deu pra salvar o moleque, né? Deu pra salvar sim Várias fotos lindas, gente Estamos aqui E as fotos vão estar lá no Instagram Lembrando o Victor Eu vou deixar aqui embaixo E amanhã ele já lança o sorteio Então se você mora aqui perto da região Não esquece de ir lá no perfil dele Participar, né amor? Sim Você vai junto no dia? Eu irei Que isso? No sorteio Na sessão de fotos Que eu gosto de atrapalhar No raio de 120km Nossa, 120km é muito? Não Blumenau é quanto tempo? Blumenau é 80km Então 120km perto de? No raio de Tijucas Miguel, você também vai? Eu quero tirar Você quer tirar? Então tira Miguel tá rouquinho hoje Ai Bom, então é isso Esse foi o nosso dia Não esquece de acompanhar a gente No Instagram Pra acompanhar tudo em tempo real Estou conseguindo me virar Com essa câmera Então Tá tudo bem E é isso Um beijo E até amanhã